Olá, você que acompanha a TV A Sua Voz, estamos chegando mais uma vez com um giro de notícias aqui pra você. Na sexta-feira, como já é de costume, a gente fala sobre educação junto com o pessoal da Oros Faculdades e hoje nós vamos falar sobre o novo curso de pós-graduação da Oros Faculdades que inicia na próxima semana, na próxima sexta-feira, dia 14. A pós-graduação em Neuropsicopedagogia, então ela inicia na próxima semana e a gente recebe hoje aqui a psicóloga Kate Andriele Santoro, que vai conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho o que é a Neuropsicopedagogia e também quais são as vantagens dela. Kate, obrigado por ter vindo até aqui e se você puder já contar um pouquinho pra nós o que é e quais são as vantagens então da Neuropsicopedagogia. Boa tarde a todos então, obrigado o convite também, né? Então assim, todos os educadores, profissionais, psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, todos esses que ocupam, que trabalham com as dificuldades da aprendizagem, eles fazem parte, eles ocupam um pouco da área da neurociência. Então a Neuropsicopedagogia, ela vem dessa demanda de aperfeiçoar um pouquinho mais o conhecimento diante desses profissionais que já estão atuando, né? O que a Neuropsicopedagogia trabalha? Ela é uma área interdisciplinar, né? Trabalha com mais que uma área, né? Então a pedagogia, a psicologia e a neurociência. Então ela trabalha a questão do sistema nervoso com a aprendizagem humana. Então assim, a gente trabalha muito com crianças com dificuldades da aprendizagem e a gente sabe que muitas vezes a escola já denominou como aluno problema, a gente sabe também que tem as dificuldades da aprendizagem, os distúrbios da aprendizagem que são aqueles que são irreversíveis, né? Mas não que essa criança não tenha um potencial, basta apenas ser estimulado. E é assim que a Neuropsicopedagogia vai trabalhar, né? Então assim, a Horus lançou a pós em Neuropsicopedagogia Institucional e Educação Especial Inclusiva. Então assim, todo profissional, o Neuropsicopedagogo, ele pode atuar tanto na instituição, nas escolas, e como também na parte clínica, né? Então vai de cada profissional escolher o seu melhor campo de atuação, né? E quando o Neuropsicopedagogo, ele tem conhecimento da parte da neurociência, ele consegue trabalhar de uma forma melhor e passar um melhor conhecimento para o aluno. Porque assim, o Neuropsicopedagogo, ele vai estudar a parte humana do aluno, né? O sistema nervoso, como a forma que ele assimila, como que ele interpreta os conteúdos, como que ele memoriza. Então você sabendo a limitação do teu aluno, você consegue trabalhar e você tem melhores resultados. Porque eu vejo que para todo profissional, às vezes se torna frustrante quando você trabalha, trabalha e você não vê resultados, né? Então isso é uma já das vantagens do Neuropsicopedagogo. Quais mais vantagens que um Neuropsicopedagogo tem? Além de um crescimento no currículo, né? Essa, como eu posso dizer, é um bem-estar para o aluno. Porque ele não trabalha só a questão do aluno, ele vai envolver família, aluno e escola. Ele vai trazer benefícios para os três. Quando a gente diz empoderar o aluno, isso é muito grande, porque assim, ó, a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde tem muito bullying, onde os alunos já são denominados alunos problemas. Então, assim, eles saberem que eles são capazes, que desde que você estimule da melhor forma, ele consegue fazer, isso é empoderar. E é isso que a gente precisa fazer para os nossos alunos, mostrar que eles conseguem sim. Mesmo diante das limitações, eles têm esse potencial, né? Então, uma das vantagens é o bem-estar, né? Além também de aumentar a escolaridade infantil, que a gente sabe hoje que está tendo bastante dificuldade, os alunos estão com bastante dificuldade, e tornar o mundo mais incluso, né? Por isso, o nome da especialização já diz Neuropsicopedagogia Institucional e Educação Especial Inclusiva. Tá certo. O curso começa, então, na próxima sexta-feira e as inscrições. Para quem quer se inscrever, até quando pode? Qual é a data limite? E que profissionais que podem, de quais áreas podem se inscrever para essa pós-graduação, Kate? Então, assim, como o curso inicia sexta-feira, a gente tem ainda poucas vagas, né? Vai ser abertura, vai ser feita uma abertura bem bacana. Então, a gente deixou denominado até sexta-feira, até pela parte da tarde, pode ser feita as matrículas ainda. Vocês podem estar entrando em contato com a Oros Faculdades ou com os docentes, que se alguém conhece também, né? Os profissionais que podem estar fazendo essa especialização. Então, a gente, como trabalha a questão da inclusão, são profissionais educadores, pedagogos, psicólogos também, que a gente sabe que a parte da psicologia está muito ligada à educação também, tem terapeutas ocupacionais. E é importante frisar que a neuropsicopedagogia é uma área de atuação nova. Ela nasceu em 2008, em Joinville, no nosso estado, por coincidência e por sorte, que bom, né? Sim. Então, assim, tem poucos profissionais capacitados nessa área e a demanda está sendo muito grande, porque eles viram o quanto é importante tu ter um, vamos supor, um docente, um professor, com uma especialização em neuro, que ele consiga trabalhar da melhor forma o aluno. Porque isso vai ser vantajoso para a escola, vai ser vantajoso para a família e para toda a comunidade em geral, né? É uma área que tem muito a crescer, então, também. Tem muito a crescer. Ela ainda é nova, né? Em 2008. Então, assim, tem ainda poucos profissionais capacitados nessa área. E, como eu falei, assim, a satisfação de você ver um aluno tendo uma melhor evolução é benéfico tanto para o profissional professor ou psicólogo, quanto para a sua família também, né? Porque a família também acaba se frustrando muitas vezes com isso. Tá certo. Kate, você é uma das docentes do curso também. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua carreira, como que tu ingressou também nesta área, enfim. Falar um pouquinho também para os alunos, para os futuros alunos já também irem te conhecendo um pouco mais. Então, a minha formação é psicologia. Eu me formei, iniciei, fui na primeira turma de psicologia. Já estou formada há mais de cinco anos. Faço parte ali do grupo docente da Horus Faculdades, né? Vai ter mais professores também, docentes, tipo o Edson Lopes, que é bem conhecido. A Marli Casperex também faz parte do grupo docente, né? Então, hoje eu atuo à noite, eu estou sempre na Horus Faculdades. A gente faz todo esse trabalho com os alunos também. Trabalho bastante a questão, a gente trabalha a saúde mental deles lá. E durante o dia eu trabalho no CAPS de pinhãozinho também. Então, a gente sempre assim tenta alincar tanto a especialização de neuro, a gente trabalha a totalidade do aluno, né? Sim. Ele no âmbito geral, porque a gente sabe que a gente sofre muitas interferências pelo meio, pelo cotidiano e muitas vezes, que nem a gente sempre trabalha durante a sala de aula com os alunos, avaliar o teu aluno. Muitas vezes ele não está aprendendo o porquê. Muitas vezes ele tem um problema familiar ou muitas vezes chega a passar fome. Então, a gente não sabe por isso olhar o todo. Então, isso é muito importante e gratificante para nós também, né? Então, a gente faz esse trabalho com os alunos lá também. Tá certo. Kate, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite para vir falar sobre essa nova pós-graduação que vai iniciar na próxima semana. E sucesso para vocês aí. Tomara que esse curso também seja mais um curso de muito sucesso da Horus. Sim, que bom. A gente deixou o convite, então, para quem não conhece a Horus Faculdades. Vir conhecer também, a gente está de portas abertas, né? E tem uma super promoção, dá para se dizer, que quem é mais para quem é profissional em pedagogia pode estar fazendo a pós em neuropsicopedagogia e vai ter um valor meio simbólico, assim, de a mais. E também acaba fazendo mais outra especialização que é de anos iniciais de educação especial. Então, ao mesmo tempo, ele sai formado com duas especializações e por um valor bem acessível, né? E a gente também quer convidar todos os profissionais psicólogos, terapeutas ocupacionais que sintam interesse nessa área e venha conhecer mais, venha aperfeiçoar o seu currículo. Esse é o momento antes da gente estar aperfeiçoando o nosso currículo. Então, fica uma dica aí para você. Tá certo. Mais uma facilidade, então, para os alunos também. Pessoal, como já é de costume, então, toda sexta-feira a gente traz um assunto relacionado à educação, sempre aqui com a ajuda também da Oros Faculdade. E esse foi o recado de hoje, né? Na próxima semana, inicia a pós-graduação em neuropsicopedagogia. E você está convidado, você que ainda não fez a sua inscrição, você que é um profissional da área, está convidado a conhecer mais, a ligar para a Oros ou também pelo site e se inscrever para este curso de pós-graduação. O Giro de Notícias desta sexta-feira fica por aqui e nós voltamos a qualquer momento em nossa programação com mais informações. E até a próxima.